O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, divulgou uma carta aberta aos dois candidatos que disputam a presidência, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Na mensagem, que também é destinada a deputados e senadores, ele diz que após o incêndio, muitos se perguntaram como isso foi possível, mas que o primordial nesse momento não é procurar culpados e apontar dedos, e que isso fica para a perícia da Polícia Federal, para os procuradores do Ministério Público, os auditores do Tribunal de Contas da União e os historiadores. Que é o Nerelogia Iniciativa do BNDES, que lançou um edital para a elaboração de projetos de salvaguarda de acervos preciosos em outras instituições brasileiras, mas diz que para o Museu Nacional, infelizmente, essa necessária e louvável ação chega tarde. Mais à frente, em outro trecho, o diretor se dirige aos deputados e senadores e pede que os parlamentares se comprometam com a reconstrução do Museu Nacional. Reitera que para isso é fundamental que no orçamento a ser votado ainda esse ano, haja uma verba substancial destinada ao museu e um compromisso para que a mesma não seja contingenciada, como infelizmente ocorreu no passado recente. O incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, foi no dia 2 de setembro. O Ministério da Educação liberou de forma emergencial 9 milhões de reais para a reconstrução, mas a instituição ainda tenta, junto ao Congresso, conseguir de 50 a 100 milhões de reais para o ano que vem. É, e nessa carta, o diretor relata em detalhes a tragédia causada pelo incêndio em 2 de setembro, que destruiu 90% do acervo do museu. Os bombeiros demoraram para conter o fogo, enquanto pesquisadores e estudantes tentaram salvar o que puderam no local. Agora, é inacreditável, até agora, até agora, técnicos não conseguiram entrar no prédio do museu para que possíveis restos que ainda estejam no local sejam retirados, para que é possível se fazer uma avaliação real dos danos e saber também o que foi possível, o que é possível salvar em relação aos escombros. Por enquanto, esse trabalho não andou. O diretor do museu lembrou a importância do palácio transformado em museu, segundo as informações, por enquanto, esse trabalho continua, o prédio ainda não foi totalmente coberto, e aí fica difícil para tentar recuperar qualquer coisa que possa ser recuperada nos escombros do museu.